Olá, minhas queridas e meus queridos seguidores, tudo bem com vocês, gente? Eu espero que com vocês esteja tudo ótimo, na graça de Deus, né? Porque comigo também, graças a Deus, está tudo bem. Gente, hoje eu vou trazer pra vocês uma receita maravilhosa de uma panqueca com massa de tapioca. Você aí que é alérgico a glúten, que não pode nada com farinha de trigo, pras pessoas também que é alérgico a lactose, porque não vai leite na massa e fica, gente, uma massa levinha, gostosa. Eu vou fazer dois recheios, eu vou fazer de carne moída, né? E pras pessoas que são vegetarianas também, que não comem carne moída, eu vou fazer um recheio com presunto e queijo. Gente, assistam até o final do vídeo, porque é maravilhosa essa receita. E você que está chegando agora no canal, já vai se inscrevendo, ativando o sininho de notificação, porque eu estou trazendo receita todos os dias. Nós vamos começar a fazer o recheio de carne moída. E eu vou mostrar pra vocês os meus ingredientes que eu vou estar usando. Gente, eu vou estar usando mais ou menos umas duas, três colheres de azeite. Aqui tem uns três, quatro dentes de alho raladinho que eu ralei. Meio quilo de carne moída. Essa carne moída, gente, é miolo de acém, mas pode ser acém, a carne da sua preferência. Aqui eu tenho uma cebola picada. Eu tenho um tanto aqui de azeitona, acho que meia xícara. Salsinha, cebolinha. Aqui eu tenho três quartos de pimentão, assim. Eu tenho vermelho, amarelo, verde e uma pimentinha, gente, de cheiro. Aquela pimentinha redonda, assim, grande, sabe? De cheiro picadinha. Um tomate picadinho. Orégano, pimenta do reino, pimenta moída, colorau. E é isso. Então vamos começar e eu vou mostrando pra vocês. Gente, voltando aqui, eu vou acender o fogo aqui do fogão. Já acendi. Eu esqueci de falar, gente, lá é três colheres de extrato de tomate também, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui na panela. É, umas três colheres de azeite, ó. Eu vou fazer com azeite, gente, mas vocês podem estar fazendo com óleo de soja mesmo. Não tem problema, não. Ó, três colherzinhas de azeite. Aí já vai esquentar. Eu vou pegar minha colher, minha espátula aqui. Vou pegar minha colherzinha de pau. Eu já vou colocar, gente, o alho. Pra ele ir dando uma fritadinha. Ó, ele vai fritar e eu volto mostrando pra vocês. Gente, o alho já fritou, ó. Já tá bem moreninho. O que que eu vou fazer? Eu vou pôr a carne moída, ó. E vou deixar ela dar uma refogada. Vou fazendo assim, ó, pra ela desmanchar. Essa carne moída, gente, eu mandei moer. Ó. Ela vai soltar uma água aqui também. E eu venho mostrando pra vocês. Gente, voltando aqui, ó. Ela soltou essa água. E toda carne moída que a gente vai fazer, que solta essa água, solta aquele cheiro. Eu vou dar uma dica pra vocês. Eu coloco uma colherzinha de vinagre, ó. Na carne pra ela sair aquele cheiro, aquele gosto forte. Aí vocês coloquem também, podem colocar. Porque aí não fica aquele cheiro forte. E eu vou vir também já com uma pitada de sal. Aí eu mostro pra vocês como que vai ficar. Ó, pra ela já ir pegando sal, eu vou pôr uma pitadinha assim. Como eu falei, gente, sal e tempero é a gosto. Vou deixar ela refogar e volto mostrando pra vocês. Gente, ó, voltando aqui. A minha carne moída, gente, fritou bem, ó. Porque eu gosto de fritar bem ela. Eu gosto dela bem passada mesmo, ó. Bem fritinha. O que que eu vou fazer? Eu já vou vir com o colorau. Eu vou colocar mais ou menos, gente, uma colher dessa de sobremesa. Assim, ó. Lembrando, gente, que é a gosto. Aí eu já vou vir com a minha pimenta do reino aqui, ó. Pra dar um gostinho, ó. Vou ter um pouquinho mais porque eu gosto. Outra dica também. Quem quiser pôr tempero baiano, também pode. A cebola. Ó. Aí o que que eu vou fazer? Eu já vou envolvê-la aqui na carne pra ela ir fritando, ó. Gente, esse recheio dessa carne moída, você pode fazer pra macarrão também. Que fica uma delícia. Macarronada, sabe, gente? Fica muito gostoso. Vou deixar ela dar uma murchadinha. Eu já vou vir com o tomate. Só que esse tomate, eu não vou pôr todo ele. Porque eu vou pôr em algumas panquecas de presunto e queijo. Eu vou pôr um tomate. Eu vou pôr até essa aguinha dele, gente, ó. Que fica uma delícia. Vou deixar esse pouquinho aqui pra me rechear uma outra panqueca pra vocês verem. Ó, gente. Agora eu vou deixar ele dar uma refogada também. E venho mostrando. Posso pôr também já o pimentão. Que eu já ia me esquecendo. E eu já vou colocar, gente, o meu extrato de tomate, ó. É extrato mesmo, viu, gente? Ó. Pra carne já ir pegando em uma corzinha. Pra não ficar aquela carne branca. Ó. Olha, gente, que delícia. E quem estiver chegando no canal, já vai ativando o sininho de notificação aí. Vai se inscrevendo. Não esquece, gente, de dar o like. Porque todo dia eu trago receitas boas pra vocês. Vou deixá-la refogar e volto mostrando pra vocês. Gente, ó, voltando aqui. O tomate já refogou. O que que eu vou fazer agora, gente? Eu coloquei mais ou menos, gente, uma xícara de água naquela vasilha que tava o extrato de tomate. Ó, agora eu vou colocar aqui. Vou deixar ela dar uma fervidinha. Ó. Pra dar uma encorpada nesse molho. Gente, esse molho é uma delícia. Esse pimentão, eu não quero ele totalmente refogado. Eu quero sentir ele na boca. Lembrando, gente, que o pimentão, eu tiro aquela parte branca. Pra você não ficar conversando com ele o dia inteiro, né? A gente só quer comer ele na panqueca, mas não quer ficar conversando depois. Ó. Agora, aqui, ó, já vai começar a ferver. Eu já posso colocar as azeitonas. Ó. Eu vou colocar, gente, um pouquinho assim, ó, de cheiro. Isso aqui é salsinha. Quem não gosta de salsinha, pode colocar o coentro. Ó, vou colocar mais ou menos uma colher cheia de salsinha. A cebolinha também, porque eu vou usar um pouco pra decorar ela em cima. Depois que ela estiver pronta. Ó, gente, já começou a ferver. Eu não quero um molho muito aguado. Eu quero ele mais úmido. Eu vou deixar dar uma fervidinha aqui e volto mostrando pra vocês. Gente, ó, o recheio de carne já está pronto. Eu vou desligar, separar ele aqui. Olha, gente, que delícia que ficou, ó. Não ficou aguado, ficou úmido. Pra não ficar escorrendo e a panqueca vai ficar bem molhadinha. Vai ficar uma delícia. Agora eu vou separar aqui e vou vir mostrando pra vocês agora, gente, a massa com a farinha, com a tapioca. Gente, voltando aqui, vamos preparar a massa? Então vamos lá. Quatro ovos, quatro ovos grandes. Ó. Eu vou colocar, gente, uma xícara de água. Uma xícara assim, ó, de 250 ml de água. Gente, se vocês acharem muito, vocês podem estar reduzindo a receita, que eu quero fazer bastante mesmo. Quatro colheres de sopa, gente, de queijo parmesão ralado. Ó, uma, duas, três, quatro colheres de queijo parmesão ralado. Queijo da preferência de vocês. Aí eu já vou vir com sete colheres de sopa da massa da tapioca, ó. Aquela fécula da tapioca, né. Aquela tapioca, gente, que vocês compram no mercado, nas feiras. Ó, gente, essa massa fica uma delícia, fica leve. Pra quem faz dieta aí, você pode estar recheando de manhã com uma outra coisa pra ir comendo. Aí eu vou colocar, gente, uma pitadinha assim de sal, ó. Porque o queijo ralado, ele já tem sal. Depois eu vejo se ela tá salgada ou não. E vou colocar também um pouquinho de pimenta do reino pra dar um gostinho, ó. Não vou pôr muito, não. Vou pôr só um pouquinho. E vou pegar e já vou bater e volto mostrando pra vocês, ó. Muito simples. Gente, ó, voltando aqui. Olha, gente, bati. Olha que massa. Maravilhosa que ficou. Agora o que eu vou fazer? Eu vou assar. Retificando aqui pra vocês, gente. Eu usei, gente, nove colheres de sopa da massa da tapioca. Porque eu tô fazendo uma receita grande. Então eu aumentei um pouco, tá bom? Mas eu vou deixar tudo na descrição do vídeo pra vocês. Vamos fritar essa panqueca agora. E vocês vão vendo. Gente, voltando aqui, ó. Eu já vou fritar. Eu coloquei aqui, gente, um fiozinho de azeite. Mas pode ser óleo também. E já vou ligar o meu fogo. Gente, eu ganhei essa frigideira. Eu vou inaugurar com essa panqueca. Porque eu não tinha. A minha era bem pequenininha. Aí eu ganhei essa daqui. Eu fiquei tão feliz pra ser. Eu vou inaugurar fazendo a massa da panqueca. Eu vou passar assim, ó, o papel toalha. Tá? Pra dar uma untada nela, né? E vou vir fritando a panqueca. Gente, ela tem mais ou menos 22 centímetros. Mas aí vocês fazem com a que vocês tiverem. Eu tinha uma hamburgueira. E fazia com ela. Eu vou pegar assim, gente. Mais ou menos uma meia concha. Não meia concha. Não quase cheia, ó. E vou colocar. E vou deixar ela fritando pra vocês verem. Ó, vou espalhar aqui. Super facinho. Gente, olha que massa maravilhosa que fica. Se vocês quiserem ela mais grossa. Aí eu vou botar um pouquinho aqui, ó. Vocês podem colocar mais a massa. Eu não. Eu quero ela assim. Bem fininha mesmo. Vamos tirar esse líquido todo de cima, ó. Que ela vai fritando. Aí você vem com a espátula. Ó, gente. Como vai soltando, ó. Super facinho de fazer. Eu vou fazer essa daqui. Aí eu faço todas e volto mostrando pra vocês. Olha, gente. Que maravilha que vai fritando. Vai cozinhando, né? Ó, ela praticamente, ó. Já saiu. Eu vou deixar dar mais uma fritadinha. E mostro pra vocês. Olha, gente. A finura da massa, ó. Não fica aquela massa pesada, gente. Sabe? Que vocês... Quem tem alergia a glúten aí, no... Essa massa é maravilhosa pra isso. Porque tem pessoas que não podem com farinha de trigo, né? Então isso daqui é ideal. E fica, gente. Olha, muito gostosa mesmo. Eu vou fritar essa. Depois eu vou fritar todas. E vou voltar recheando pra vocês verem. Olha, gente. Que belezura que fica isso. Ganhei essa frigideira nova aqui. Eu falei, eu vou estrear ela. Bonitinha, né, gente? Ó. Ganhei de presente. Pra mim fazer minhas panquecas. Porque a minha era bem pequenininha. Quero agradecer, Deus já, a todos os meus inscritos. Meus seguidores que estão aí me dando palavras de apoio. Isso tá fazendo muito bem, gente. Pra mim. Muito bem mesmo. Só Deus mesmo pra pagar a todos vocês por esse carinho, por esse amor que vocês estão tendo comigo. Tá vendo, gente? Ó. Se você quiser ela mais moreninha, você deixa mais um pouco. Outra dica, gente. Café da manhã. Quem não pode comer pão, pega essa massa, faz. Você pode fazer um ovo mexido, rechear. Um presunto, queijo, manteiga aí, né? Aquela margarina sem colesterol. É uma refeição isso daqui. Aí você põe um ovo, põe uma colher da massa de tapioca. Um pouquinho de água, tempero, bate. Pode estar fazendo ela doce também. Quem não gosta do sal. Olha, gente. Que maravilha que fica isso. Ó. Pra vocês verem a finura que ela tá. Até meio quente. Ó como que ela fica fininha, gente. Ó. Uma maravilha. Uma maravilha. Eu vou fazer todas e volto mostrando pra vocês. Gente, voltando aqui. Olha só, gente. Que coisa mais linda. Olha que fininha que fica a massa, ó. Agora eu vou fazer o quê? Eu tô com a minha refratária aqui. Eu vou pegar um pouco desse molho. Um molho que eu já tinha aqui. Eu vou passar aqui, ó. Na forma. Na refratária. Aliás, desculpa aí, gente. Só pra panqueca não grudar. Aí eu vou fazer, gente. Eu vou fazer uma de queijo e presunto. E vou fazer a outra de carne. Aí eu volto mostrando pra vocês. Gente, ó. Eu vou colocar o presunto. Ó. Fazer uma de presunto e queijo pra vocês verem. Pra quem é vegetariano. Que não gosta de carne. Ó. Presunto e queijo, né. Aí eu venho, gente. Coloco uns tomatinhos assim, ó. Olha só pra vocês verem. Não precisa colocar muito porque ele joga um pouco de água, né. Ele solta água. Aí eu coloco um pouquinho. Aí você vem com orégano, ó. E faz assim, ó. Eu enrolo ela, gente, assim. Eu venho pra cá com ela, ó. Puxo aqui, ó. E dou uma apertadinha de leve, ó. Ajunto todo o recheio aqui e vou virando, ó. Essa parte aqui, gente. Ó pra vocês verem como que fica. Dessa emenda, eu deixo pra baixo. E já vou colocando aqui na refratária, ó. Eu vou fazer agora uma de carne. Essa daqui é de presunto e queijo. E o tomatinho. Agora eu vou fazer uma de carne pra vocês verem. A de carne, eu faço assim, ó. Eu coloco. Aqui tá a minha folha da panqueca. Eu vou pegar uma colher, gente. Que é melhor pra vocês verem. Ó. Aí eu venho. Coloco o recheio mais ou menos aqui, assim, ó. E fica uma delícia. Gente, eu nem vou usar toda essa carne. Porque deu bastante. Aqui também, gente, vocês podem pôr uma fatia de mussarela. Colocar a carne moída em cima e enrolar. Ó. A mesma coisa. Eu venho com ela pra cá. Dou uma apertadinha aqui, ó. Pra segurar o recheio. E viro. Ó. Tá tão fininha que tá até passando do lado. Gente, essa panqueca aí é uma delícia. Eu até vou pôr aqui junto. Olha só como que vai ficando na forma. Ó. Eu vou fazer em todas e volto mostrando pra vocês. Eu vou enrolar mais uma, ó. De presunto. Deixa eu só puxar a folha dela. A panqueca mais pra cá, ó. Presunto. Facinho, gente, de fazer, ó. Presunto. O queijo. Coloca esse tomatinho. Tomate, gente. Eu não tirei pele. Não tirei semente. Nada. Ó. E fica muito gostosa, gente. Isso aqui, gente. Até um café da manhã. Pra quem não quer comer pão. Pra quem não pode comer pão. Ó. Olha isso. Eu vou fazer agora nas demais. E volto mostrando pra vocês. Gente, ó. Voltando aqui. Gente, eu resolvi separar. Eu fiz as de carne aqui. E a de presunto e queijo aqui. Que aqui em casa o povo é meio... Eles não gostam. Tem uns aqui que não gostam muito de carne. Aí eu faço de presunto e queijo. Ó, gente. Joga esse molhinho aqui assim por cima, ó. Olha que maravilha, gente. Assim, gente, vocês podem pegar. Deixar na geladeira. Passar um papel filme. Vai fazer mais tarde. Aí vocês passam o papel filme. E vem só depois colocando no forno. Que é o que eu vou fazer agora. Como nós vamos almoçar. Eu já vou... Eu já vou colocar no forno pra derreter o queijo. Ó, gente. Você pode fazer a panqueca menorzinha também. Não precisa ser grande assim. É que essa refratária minha, gente. Ela é mais estreita. A minha outra é grande. Tá ocupada. E eu só ia ter essa daqui mesmo. Ó. O queijo mussarela. Você pode vir e jogar assim, ó. Olha, gente. Que gostosura que fica. Aí eu vou levar no fogo. O meu forno. O meu forno tá pré-aquecido. A 180 graus. Mais ou menos, gente. Só até derreter o queijo. Porque aqui já tá tudo cozido, né. Aí eu vou chamar minha mãe. Pra vir provando. Ó. Pode colocar até mais mussarela assim. Pra derreter, gente. Em cima assim, ó. Olha que delícia. Vamos caprichar mesmo. Pra ficar gostoso, né. Pode vir também, gente. Com a salsinha. E a cebolinha. Ó. Olha que prato bonito, gente. Que fica. E não é caro. Gente, a massa... Essa panqueca feita na tapioca. Ela é uma delícia. Porque não fica aquela massa pesada. Gente, eu quero pedir desculpa. Uma hora que era minha sogra que tava tossindo. Ela é cadeirante. Ela fica perto de mim. E tem o cachorro também, ó. E não tem como, né, gente. Ó. Eu jogo um pouquinho de cebolinha verde também. Pra quem gosta, né. Quem não gosta, não precisa. Ó. E agora eu vou levar no forno e volto mostrando pra vocês essa gostosura. Quem chegou agora já vai se inscrevendo, ativando o sininho de notificação. E seja bem-vindo ao canal Receitas do Andy. Gente, ó. Voltando aqui. Olha que coisa linda que ficou. Essa daqui é a de carne. Deixa eu ver que tá aqui. Tá meio quente. E essa aqui, ó. Presunto e queijo. Eu vou tirar um pedaço, uma de cada uma, pra minha mãe tá provando. Né, mãe? A mãe já tá aqui do lado, gente. Doida pra experimentar, né, mãe? Vou tirar assim. Gente, essa panqueca fica uma verdadeira gostosura. Deixa eu tirar assim, ó. Pra ela não quebrar. Apesar que vamos ter que cortar, né. Dar o prato aqui, mãe. Isso. Olha isso, gente. Ó, ela tá aqui mostrando. Agora eu vou pegar uma de brinzunda e queijo, né, mãe? É. Ó. Fica, gente, uma delícia. Fica uma massa levinha, gostosa. E de vários sabores vocês podem fazer. Vocês podem fazer de frango. Vocês podem fazer de calabresa. Aí é a gosto, né? É como eu sempre falo no vídeo, ó. Olha isso daqui, gente. Que maravilha. Eu vou cortar, ó. Pedacinho. Acho que essa daqui que é de... Deixa eu cortar aqui no meio. Aí fica mais fácil. Ó, gente. Queijo derretendo lá dentro. Muito saborosa. Deixa eu arrumar aqui o celular. Isso. Ó a mãe aí. Ó a mãe. Servido? Que é, gente. Venha almoçar com a gente. Venha comer panqueca. Gente, eu tenho duas princesas aqui. Duas rainhas. Essa aqui é a minha mãezinha. Que vocês já viram no vídeo. E aquela ali, ó. Aquela ali é a dona Palmira. Né, dona Palmira? É. Ficou gostosa a panqueca? Vamos comer? Duas rainhas, gente. Que eu tenho aqui. É minha mãe e minha sogra. Gente, um beijo pra todo mundo. Quem tá chegando, se inscreve. Ativa o sininho. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.